O youtuber, empresário e agora também militante brasileiro, Felipe Neto, gravou um vídeo muito importante enquadrando a mamata dos sertanejos, o suposto esquema de corrupção envolvendo várias prefeituras bolsonaristas e os principais cantores sertanejos aqui do Brasil. Você deve ter acompanhado a nossa série de vídeos que está fazendo a cobertura desse caso, denunciando que shows milionários estão sendo feitos e há a suspeita grave de que esses shows são mais um esquema de rachadinha. Sim, é em suposição esses cantores participavam dos shows, recebiam esses cachês milionários e devolviam o dinheiro para seus contratantes. Olha, todos os detalhes apontam para que isso realmente seja um esquema. Essa investigação vai colocar a gente na cadeia, o sertanejo está se implodindo no Brasil e eu vou trazer para você o vídeo do Felipe Neto, Felipe Neto que está no combate aí já há muito tempo, dando exemplo aí, o cara que podia estar morando lá em Nova York agora, mas está aqui batendo cabeça com um bolsonarista para tentar ajudar a salvar o país. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você é contra Bolsonaro, se você não quer perder mais informações como essa, beleza? A sua inscrição é a parte mais importante. Esse vídeo já tem uns três dias, mas eu não podia deixar de fora aqui no canal, já que a gente está fazendo cobertura completa desse assunto. Escuta aí. Caso Gustavo Lima, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa. O que a gente está tratando aqui é de narrativas e discursos. A grande questão aqui é, envolve política e dizer que não envolve ou é burrice ou é ingenuidade. Porque todos esses artistas que estão saindo agora em todo esse sistema, esse ecossistema de contratações de prefeitura, se você levantar ou se dizem neutros ou a favor do Bolsonaro. Esse padrão, ele não pode ser coincidência. O fato de que alguns outros artistas que se posicionam ou são críticos ao presidente ferem feito projetos para a prefeitura também, eles são a exceção, não são a regra. Você vê isso pela quantidade. Eles têm um caso da Anitta que eles ficam repetindo eternamente sem parar agora. Agora, quantos shows de prefeitura todos esses artistas bancados pelo agronegócio fizeram em cidades do interior e quantos bilhões de reais foram distribuídos? Não tem nada tecnicamente errado em você ser contratado por uma prefeitura para fazer um show. A questão é eticamente errada. É uma questão de você botar a mão na cabeça, assim, por dois segundos e falar Mano, eu fiz isso mesmo? Eu fui para uma cidade que não tem nem saneamento. Para uma cidade onde tem gente morrendo de doenças que já tem cura. Uma cidade completamente sem infraestrutura, que não consegue investir em saúde, que não consegue investir em educação, que é completamente abandonada. Eu fui para essa cidade e cobrei um milhão de reais para fazer um show? Isso é ético? Na minha concepção não é. A única razão do foco estar muito no Gustavo é porque ele é disparado o mais contratado por essas prefeituras. Agora, se tu vai aceitar fazer isso, que você sabe que é eticamente errado, você tem que estar preparado para tomar as críticas depois. Para não ir na internet e fazer chorozinho e... Ah, meu Deus, tô sendo massacrado. Ah, meu Deus, parece que eu sou criminoso. Por que que eu sou tratado dessa forma? Por que que você é tratado dessa forma? Porque você aceitou cobrar um milhão de reais numa cidade que investe menos do que isso em saúde. Então, não é uma questão de você ser criminoso. É uma questão de você fazer uma coisa que é inaceitável, mano. Inaceitável. Se esses artistas do sertanejo quiserem continuar nessa farra, com certeza o Legislativo vai entrar aqui. Eu mesmo já tenho conversado com deputados e senadores para que seja criada uma lei que, de uma vez por todas, fiscalize essa palhaçada. Isso tinha que ser proibido, gente. O gasto de uma cidade, de uma prefeitura, com um show, tem que ser proporcional a quanto essa cidade gasta com educação e saúde no ano inteiro. A gente tem que botar a mão na cabeça e lembrar que isso é dinheiro das pessoas, gente. É a pessoa pobre que ganha salário mínimo, que paga um imposto enorme e tem como retorno um show do Gustavo Lima. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem saneamento básico, mas tem tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. A coisa fica muito pior quando a gente analisa por que que o Gustavo Lima é o mais contratado. Não é porque ele é o maior. Ele não é o maior cantor do Brasil, ele não é. Presta bem atenção nisso. Antes do Bolsonaro ser eleito, 2017, saiu uma notícia que o Gustavo Lima estava sendo investigado por cobrar muito pra um show pra uma prefeitura. Sabe qual foi o valor? Menos de 400 mil reais. Na própria notícia, o Gustavo Lima se compromete e fala não, meu cachê mudou agora pra ser contratado por prefeitura e vai ser 60 mil reais. Bolsonaro é eleito nesse mesmo ano. Ano seguinte da eleição do Bolsonaro, um grupo de investidores cria uma empresa chamada OneSeven. 17, o número do Bolsonaro. Esse é o nome da empresa, OneSeven. E essa empresa compra os direitos aos shows do Gustavo Lima por 200 milhões de reais. Logo depois da eleição do Bolsonaro. É muito difícil você encontrar investidores que vão chegar nesse volume de dinheiro pra algo que, olha, a qualquer momento pode bater uma... Uma lei nova que vai proibir esses shows. A qualquer momento pode dar um escândalo público. Era muito dinheiro. Eu digo pra vocês como eles conseguiram esse dinheiro. A empresa OneSeven pegou 320 milhões de reais de empréstimo no BNDES e usa dinheiro público pra ajudar, pra impulsionar a indústria. E segundo eles, por conta de ser uma startup revolucionária... Que startup revolucionária? Essa é a empresa que precisa alguém olhar pra saber o que aconteceu, como isso foi feito, como esse empréstimo do BNDES foi escolhido e como eles conseguiram tantas prefeituras pro Gustavo Lima tocar por cachês milionários. Então você escolhe, Gustavo, se você vai manter ou se você vai fazer o que é eticamente correto e dizer que não vai mais fazer show com dinheiro público. Ou será que você não tem coragem de fazer isso? Que eu acho que não. Eu aposto que você vai fingir que nada aconteceu, deixar a poeira baixar e continuar fazendo show com dinheiro público. Até essa lei passar e você ser, de fato, impedido a cobrar essas fortunas vergonhosas pra cidades que não têm nem dinheiro pra fazer um saneamento básico. E por fim, queria só deixar clara uma coisa também, que é um argumento que usam muito. Falam assim, não, mas essas cidades recuperam o dinheiro investido. É mesmo? Prova. Porque até agora eu só vi discurso. A Lei Rouanet foi tão criticada, tão condenada por esses mesmos cantores que agora fazem barra com dinheiro público. A Lei Rouanet devolve pro Estado 1,56 reais de cada 1 real investido. Então a Lei Rouanet dá lucro pro Estado. Cadê as comprovações de que essas prefeituras ganham dinheiro pra cidade com esses shows milionários que elas fazem? Tem muita mentira, muita manipulação. Do fundo do meu coração, eu só peço que vocês não fiquem também cancelando e odiando pra cacete, mas cobrem com contundência. Porque é nosso papel cobrar. Muito bem. Não é o primeiro vídeo que o Felipe Neto grava em defesa de valores que são muito nossos. Ele traz aqui uma abordagem completa sobre o assunto com várias informações que nós não tínhamos, pelo menos eu que estava de fora do acompanhamento, não tinha, sobre esse padrão, sobre essa compra dos shows, a reserva dos shows, a montagem da empresa pra executar esses shows, mas também traz algumas informações que já foram esclarecidas. Não foi, segundo o próprio Renato Azevedo, é da coisa, a ONCE que comprou, que pegou dinheiro do BNDES, mais uma de suas associadas lá. Eu não sei se o dinheiro trafega de uma coisa pra outra. O que seria o desvio do dinheiro de um núcleo pro outro de sócios pra um grupo que supostamente teria feito rachadinha, né? Então, é muito estranho. Agora, com essas informações que escuto, começo a não duvidar mais de que tem alguma coisa gravemente errada. Pra mim, a investigação certamente produzirá até prisões, possivelmente, dos cantores envolvidos aí. Como é que você realiza uma série de shows dessas pelo Brasil inteiro por um valor desse, com a compra antecipada dos seus shows? Isso é loucura. Isso não existe. Por uma empresa criada logo no início do bolsonarismo. Já trouxe aqui pra vocês o assunto. Eu fiz a denúncia do Zeneto, um dos primeiros canais a trazer o assunto pra vocês. Expliquei o absurdo que era a fala dele. Trouxe até o vídeo mostrando como eles são bolsonaristas em essência. Já tinha trazido o vídeo atacando, explicando o problema do Gustavo Lima. E, por último, a gente trouxe esse outro vídeo. Agora, mais cedo, de novo, mostrando que a prefeita chorou por não ter conseguido trazer o show do Gustavo Lima. Agora, mais as informações, tornando a nossa cobertura aí desse assunto, que é muito importante nesse momento, redondinha, beleza? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Somos completamente favoráveis à instalação de uma CPI dos sertanejos, que coloca essa galera no seu devido lugar. Infelizmente, talvez em ano eleitoral não aconteça, mas o sertanejo já está implodindo. Vários shows já estão sendo cancelados. Inclusive, aqui no nosso estado, tinha shows aí que acabaram não acontecendo. Se inscreve, sente o dedo no like, compartilha o vídeo pra que nossa cobertura continue sendo realizada. Um abraço, até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.